Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores das igrejas gerados pela graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que Deus continue te abençoando, você e a sua família, recebendo graça para ser fiel. Venha sobre ti toda a graça, toda a bênção e toda a vitória, dando a você um coração convertido, um coração quebrantado, apegado ao Senhor, um coração que ama ao Senhor cada dia a mais pela graça. Um grande abraço. Jesus Cristo te ama e eu também em Jesus. Deus vivo, a tua presença em nosso coração é o maior tesouro. Fluindo através da nossa voz, produzindo milagres, a lei dos milagres entra em ação agora. Oramos pelos méritos de Cristo. Em Cristo, 100% garantido a nossa oração. Perdoados e decididos a perdoar. No Espírito Santo de fé, na unção, direção e confirmação do Espírito. Temos agora entrada na dimensão da glória, a dimensão da fé, da palavra semeada no Espírito, que é a lei do Espírito de vida. Sabemos, ó Deus, que quem governa este mundo é o Senhor através da igreja. O mundo inteiro jaz no maligno. E através da ignorância do pecado, o diabo governa o mundo. Mas, através da igreja, o Senhor está desfazendo as obras do diabo. Através da nossa oração, vemos que maior é aquele que está em nós, do que aquele que está tentando em vão no mundo. Nós não somos daqueles que creem no poder das circunstâncias, das doenças. Nós não somos daqueles que creem no poder deste mundo caído. Nós somos daqueles que creem no poder de Deus fluindo através da nossa oração. Nós damos honra a quem merece honra. Quando a Bíblia afirma que todo o poder, Jesus, está em ti e que o Senhor está em nós, por isso nada que vamos enfrentar nós já não vencemos aqui dentro. O mais que vencedor está aqui dentro e nos faz mais que vencedores em Cristo. Por isso oramos como mais que vencedores no Espírito. Pai, tudo o que estamos enfrentando nós já vencemos aqui dentro. Nós temos, através da tua presença, um fluir que destrói todos os olhos do diabo, todas as tentativas do diabo, porque o poder dele foi quebrado na cruz. Nós somos daqueles que têm entendimento, revelação. Por isso nós oramos com muita convicção, com muito bom ânimo, sabendo que através dessa oração haverá fruto, resultado, o impacto da tua glória está fluindo agora. Senhor, o que dois de nós ligarmos está feito. Está em Mateus 18, 18 e 19. E essa pessoa que está orando conosco agora, recebe, Pai, aquela virtude que saiu das suas vestes, que tocou aquela mulher. Está sendo liberado agora por causa da sua graça? Está sendo recebido agora por causa da fé? Porque tanto nós que estamos orando, como aqueles que estão concordando, estão na mesma fé. Como diz Galtas 2, 20, estamos na fé do Filho de Deus. E neste momento profético, aonde nós liberamos a luz divina, Ah, Senhor, a tua glória vem com impacto sobre essa doença. Sabemos que essa doença é frágil, não tem resistência. Jeová Rafa agora desfaz todas as enfermidades, doenças, da cabeça aos pés, estão debaixo do nosso domínio, do nosso comando, da nossa oração. Nós arrancamos agora essa doença. Assim como o Senhor falou com aquela figueira, ela se secou desde a raiz. Nós temos o comando, o domínio, no nome de Jesus, sobre toda a enfermidade, sobre tudo que se move. E nós dizemos para esses vírus, para essas bactérias, para essa infecção, para esse tumor, acabou. Nós paralisamos e arrancamos agora na força de Deus. Arrancamos toda a dor, arrancamos agora tudo que está matando, roubando e destruindo. Na vida dessa pessoa, toda a falta. Meu Deus, todo o desemprego, toda a dívida. Nós arrancamos agora e declaramos. Sim, Deus, em Cristo está o nosso merecimento. Ele lida com toda a nossa indignidade, coberto com o sangue de Jesus. E no Espírito, meu Pai, nós temos a fé como presente, para orar com fé. Pai, se abrecha, perdoa, cobre com teu sangue agora, fecha as brechas. O inimigo não pode mais se achir. Se é pecado, Pai, leva-nos ao arrependimento e nos dá mais liberdade ao teu Espírito a partir de agora. Não apenas abençoados, mas apegados no Senhor, vivendo cada dia mais unidos ao Senhor, te adorando, te servindo, frutificando em toda boa obra. Eu quero profetizar, Senhor Deus, doze cestos cheios, sobrando. Eu quero profetizar a unção, a graça, os dons, o avivamento espiritual. Eu quero declarar fruto do Espírito Santo, uma vida cheia do Espírito Santo a partir de agora, na vida dessa pessoa, meu Pai, no nome do Senhor Jesus.